Estamos de volta e olha só, enquanto o número de professores aumenta, o de alunos diminui no Brasil. Um estudo do Instituto Ayrton Senna aponta que este quadro pode ser uma oportunidade para promover a educação de qualidade. Esse é o retrato atual, é uma turma de curso pré-vestibular, mas a sala sim notada não é muito diferente da realidade de muitas escolas, onde sobram alunos e faltam professores. Por isso mesmo, nos últimos anos, houve um esforço para aumentar o número de docentes no país. A universalização do ensino gerou a necessidade de mais educadores com curso superior. A Vanessa acabou de se formar em pedagogia. Eu acredito na educação, então, como um instrumento de transformação. Então, foi por isso que eu escolhi a pedagogia. Entre 2013 e 2017, saíram das universidades 1.148.000 professores. Nos próximos cinco anos, outros 1.500.000 deverão se formar. Hoje, o Brasil tem 2.230.000 professores em atividade. A expansão do número de professores vai na contramão da taxa de natalidade, que vem caindo e poderá mudar em breve esse cenário. A tendência para os próximos anos é de queda no número de alunos. Com isso, o país poderá ter um excesso de educadores. Essa é a conclusão do Diagnóstico da Educação, estudo encomendado pelo Instituto Ayrton Senna. Em São Paulo, por exemplo, as projeções mostram que vai ocorrer uma queda na taxa de matrículas. No ano passado, foram 7,13 milhões. Em 2050, deverão ser 6,44 milhões. Mais importante do que ter uma sala de aula pequena é ter uma sala de aula com um professor, com uma formação melhor e com um grau de motivação melhor e atrair melhores talentos, maiores talentos para a profissão. A Vanessa está entregando currículos e acredita que essa nova realidade poderá trazer benefícios para todos. Um futuro com uma sala menor, você vai ter um professor que vai conseguir atender melhor os seus alunos. De uma certa forma, melhorar a educação no Brasil. E agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Parcialmente nublada, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais e possibilidade no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nublado é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo. Em Paracatu, noroeste de Minas, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Há previsão de chuva apenas 8 milímetros. As temperaturas oscilam entre 21 a mínima e 33 graus a máxima. 716 pessoas morreram este ano em Minas Gerais por causa de complicações relacionadas à doença de Chagas. Entre as cidades com as maiores ocorrências de mortes estão Belo Horizonte com 61 mortes, Uberaba com 47, Uberlândia com 39, Montes Claros com 30 e Patos de Minas com 21 mortes. E é de Patos de Minas que vem mais informações sobre a doença de Chagas. Confira. Em Patos de Minas este ano foram pelo menos dois óbitos e os casos são mais frequentes em idosos. Quando diagnosticada, a pessoa também passa por algumas restrições. Elas vão estar em tratamento também, nós vamos tratar sinais e sintomas, melhorar condições e qualidade de vida dessas pessoas. E elas têm algumas restrições com relação a doação de sangue, com relação a outros procedimentos, para que não haja risco de contaminação de outras pessoas. Porque naquele momento ela passa a ter outro panossoma circulante em corrente sanguínea. Então a gente, há algumas restrições sim. A prevenção consiste no ambiente limpo e nos cuidados com os alimentos triturados. Já no momento da picada, o recomendado é lavar o local com água corrente e evitar coçar a região. A gente sabe que o barbeiro, às vezes, ele não vai evacuar em cima, né? Ele evacua ao lado. No coçar, a gente acaba levando as fezes para dentro da ferida. Então sempre que você vê que teve realmente uma picada, o ideal sempre é lavar na água corrente com água e sabão. Depois você secar e evitar ficar coçando até porque causa micro lesões e até aumenta a possibilidade de uma manifestação não só de uma doença de chagas, mas também de outras doenças. A doença de chagas é transmitida através das fezes do barbeiro. Ela pode ser aguda, quando é diagnosticada no início, e crônica, quando é detectada tardia. Os sintomas são vários e podem ser confundidos com os de uma gripe. Por isso, é difícil detectar a doença logo no início. Depois de cerca de 14 dias da picada, as pessoas vão ter uma reação local no lugar da picada, mas nada que vai chamar muita atenção. E depois de 14 dias começam sintomas como dor no corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar, fraqueza, falta de apetite, náuseas, vômitos. São sintomas muito inespecíficos, não tem nada que chama muita atenção. Então, muitas vezes a pessoa espera, vamos esperar, acho que é uma gripezinha, vai melhorar sozinho e acaba melhorando. E essa doença aguda, se eu tivesse tratado ela nessa fase, a gente conseguiria um sucesso muito grande. Se a pessoa não tratar, ela vai evoluir para uma fase crônica, quanto micro-urranismo, ele vai alojar na musculatura lisa, que é a musculatura do trato gastrointestinal, a musculatura do coração. Por isso que as manifestações tardias da doença de Chagas são o mega esôfago chagásico, o mega colom chagásico, ou seja, o esôfago que vai crescer muito, o intestino que vai crescer muito, ou uma insuficiência cardíaca, onde o coração também vai ficar inchado. E ainda falando em saúde, as pessoas fazem tatuagens no corpo pelos mais diversos motivos, por modismo, vaidade, para declarar o amor a alguém. Mas essa forma de arte pode ser também uma aliada na prevenção e na reparação de doenças. Há seis anos, Ulisses é tatuador profissional. Há cerca de dois meses, descobriu nessa arte uma forma de ajudar as pessoas. Ele lançou nas redes sociais o projeto Dor que Cura. Uma vez por semana, tatua gratuitamente pessoas que possuem cicatrizes causadas por algum tipo de câncer, violência doméstica e automutilações motivadas, na maioria das vezes, por situações de depressão. Eu tive depressão esse ano, parei no hospital e tudo, e tive do outro lado. E aí eu pensei em usar a minha arte como uma forma de ajudar a galera, e ao mesmo tempo me ajudar e conhecer gente nova que passou por isso. Aos 31 anos de idade, o tatuador encontra na atividade não só uma maneira de resgatar a autoestima de outras pessoas, mas também é um meio de autossuperação. Acho que uma sessão de tatuagem vale muito mais que uma sessão de terapia, muito mais, acho que saudável. Você fica aqui algum tempo trocando ideia e você consegue pôr mais coisa para fora e sair bem melhor. Tanto para você quanto para outra pessoa. Sim. Além de ajudar as pessoas a vencer a depressão e outras doenças, a tatuagem também tem um caráter reconstrutivo e preventivo, como é o caso de Talita, que há oito anos sofreu uma trombose na perna e resolveu tatuar no braço orientações sobre o remédio que usa atualmente. No caso de alguma emergência, esse tipo de tatuagem pode orientar alguns procedimentos médicos e até salvar vidas. Eu resolvi fazer a tatuagem após eu ter um episódio de trombose e como eu faço uso contínuo de anticoagulante, as pessoas podem, em uma situação de acidente, uma situação de risco, elas já sabem de imediato que eu corro o risco de ter uma hemorragia mais fácil que outra pessoa. Tatuagem reparadora, a gente teve agora há pouco tempo, outubro rosa, a gente estava ajudando as mulheres que tiveram uma astectomia, a gente fazia reconstrução da auréola, ou se não, como era também início de primavera, a gente fazia uma flor onde ela teve a cicatriz. E essa é a parte de reparação. Existe também com cicatriz, entre outras coisas que a gente faz também essa reparação, mas também tem um outro projeto que a gente faz, que é o projeto da prevenção. Pessoas que têm algum tipo de doença, que ela faz na pele dela ali, como um lembrete, se ela tiver algum problema mais grave, ou sofrer um desmaio, ou um acidente, lá falam o tipo sanguíneo que ela tem para avisar para os enfermeiros, quem for atender ela no pronto-socorro. A nova perspectiva em relação a essa arte milenar passou a ter um sentido mais amplo para todos eles. Tem muita gente precisando, mas vou atender o tanto que der. sem promoção, nada, é uma ajuda, uma contribuição para a sociedade. Eu acho que é uma tatuagem muito bem-vinda, proveitosa, útil e de segurança. É uma coisa que eu posso utilizar da minha arte, do meu trabalho, do dom que Deus me deu, para poder ajudar essas pessoas que tiveram esse tipo de problemas, seja de saúde ou também seja por uma prevenção.